Essa loja da Nacional TV aqui do Shopping Jardim Sul tá ao máximo, né Vânia? Tá ao máximo. Aqui você encontra vários produtos, equipamentos de som, televisores, videocassete, filmadora. Porno micro-ondas e videogames de última geração. Novos e usados. Isso. Facilidade de pagamento é o que não falta. Nos usados eles estão fazendo em até duas vezes sem juros? Até duas vezes sem juros ou em até três pagamentos também. Tá, facilidade não falta mesmo. Todos os cartões de crédito, né, é importante também dizer, e a vantagem de fazer a troca, né? A troca, você entra com o seu equipamento usado como parte de pagamento para um novo. Agora é o seguinte, você liga para cá primeiro, você pode ter pequena ou grande quantidade de equipamentos, né? Isso. Eles mandam uma pessoa credenciada da Nacional TV até a sua casa, retiram os equipamentos, mas você liga para saber que tem alguns itens que eles não comercializam, né Vânia? Isso, alguns itens não, mas é só telefonar que a gente informa pelo telefone. E tem cada máquina aqui, mostra aqui, Carlel. Por exemplo, esse aqui é um Kenwood importado, esse é semi-novo, Vânia? Isso, esse é semi-novo, com garantia, né? Nós temos muitas coisas importadas aqui, semi-novas, com preços muito bons mesmo. É excelente. Vale a pena você dar uma passadinha aqui. Filmadoras, televisores, olha, coisas assim. Olha só esse televisor que o Carlel está te mostrando. Voltou, né? Bárbaro, hein? Da Sony, esse? Esse é. Quantas polegadas, vocês sabem? 29. Eu acho que esse é 29 polegadas. Eu não estou vendo muito bem daqui, mas é 29. 29 polegadas. Isso. E uma linha enorme de produtos. Agora, tem uma coisa melhor ainda. Esse final de semana, amanhã, domingão, eles estão aqui, eles vão estar com um montão de equipamentos novos. Isso. Está chegando uma variedade enorme, não é Vânia? Isso. Recebemos várias mercadorias novas, então, com preços muito bons. E nós, esse final de semana, em especial, nós vamos fazer uma coisa assim, para ninguém perder. Segurando chequinho? Segurando cheque para o dia 8, a entrada para o dia 8. E preço super bom mesmo. Nós vamos estudar duas, três vezes. Enfim, vem para ver. A melhor forma de pagamento para você, eles vão fazer. Vão estudar aquele jeitinho todo especial, né? Vamos sim, porque é só esse final de semana, chegaram muitas coisas novas e nós vamos estudar um preço legal, segurando esse cheque, que já é uma vantagem, e aceitando ter usado como parte de pagamento. Isso é importante. Eles querem o quê? Encher as três lojas, que tem mais uma filhinha entrando por aí, né? Mais uma filhinha entrando, quem sabe já na outra semana, nós já vamos filmar de lá. E então, eles querem comprar tudo o que você tiver na sua casa. Antes, entra em contato para saber o que tem, o que eles comercializam, tá? Agora, grandes quantidades, uma unidade, qualquer coisa, gente. Entra para cá, eles estão pedindo para comprar o seu equipamento. Olha só, é diferente, né? Ao invés de eles querem vender, eles querem muito mais é comprar, né? É isso, eu quero comprar, quero encher essa loja, quero encher as outras duas lojas. Nós queremos comprar a tua mercadoria usada. E se você tiver preconceito de usado, dá uma passadinha aqui. Você vai sentir que produto usado aqui na Nacional TV, com garantia, revisado, e aí vale a pena mesmo. Preço excelente. Não tem mais o que falar, né? A gente fala sempre, vale a pena. O pessoal aqui é uma gracinha, vocês vão gostar. Nacional TV, sábado das 10h às 20h, segunda a sexta das 10h às 22h. Isso. Aos domingos? Aos domingos das 12h às 17h, esse domingo, né, abrindo também. Para você não perder a promoção dos novos, hein? E na sexta-feira santa eles não estão abertos, também tem que descansar um pouquinho, né? Giovanni Gronk, 5819, loja 235, essa, no Shopping Jardim Sul, na Silva Bueno, 1225, no Ipiranga, telefone 846-0723 e... E o 915-7888. Guarda esse telefone que um dia você vai usar. Nacional TV. Tchau, tchau, tchau.